Ficou loucona, de ousadia, tá com amnésia né filha Se eu te contar o que tu fez ontem, tu vai querer mudar de nome Ficou loucona, de ousadia, eu te avisei né novinha Trepa, trepa, trepadinha, trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha 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 Chegou viola! Viola 7-4 Ficou loucona, de ousadia, tá com amnésia né filha Se eu te contar o que tu fez ontem, tu vai querer mudar de nome Ficou loucona, de ousadia, eu te avisei né novinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha O dono do seu prazer Viola 74 A música é minha, mas o sucesso é de vocês Glaze CDs, Jaca CDs, DJ Bruno Mixer Caliguinha do Passinho, vem A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário Cê tá pros malucas marcando o horário Marcando o horário Marcando o horário Marcando o horário Senta por uma louca Marcando o horário Marcando o horário Marcando o horário Marcando o horário Senta por uma louca Marcando o horário Marcando o horário Isso mãe Vem marcando, vem marcando, vem marcando Vem marcando, vem marcando, vem marcando A música mais estourada da 7.4, da 7.5, da 7.3 De todo mundo Suí E a bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário Vem, vem, vem Senta pros maloca marcando o horário Marcando o horário Marcando o horário Marcando horário Sentou pra uma louca, sentou pra uma louca Sentou pra uma louca, sentou pra uma louca Marcando horário Marcando horário Marcando horário Sentou pra uma louca, marcando horário Marcando horário Marcando horário Vem, vem marcando, vaporiza, vaporiza Luzinho do beat, vaporiza, vai Marcando horário Marcando horário Marcando horário Senta com uma loca Senta com uma loca Marcando horário Marcando horário Da macaquira pra todo o Brasil Ha 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 Viola sete quatro Lojinha Divulgações Luan Percusa Import 77 A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul, selvagem Coisa de mame A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul, selvagem Coisa de mame É só poke, poke, poke Empurra, empurra e joga dentro É só poque, poque, poque e empurra E joga dentro É só poque, poque, poque e empurra E larga dentro É só foco, 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 empurra, empurra e larga dentro É só foco, 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 empurra, empurra e larga dentro Chegou o viola! É só foco, 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 foco É só foco, 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 empurra, empurra e joga dentro É só foco, 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 empurra, empurra e joga dentro É só foco, 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 empurra, empurra e joga dentro A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, coisa de imamê A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, coisa de imamê É só poque, 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 empurra, empurra E joga dentro, é só poque, 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 empurra E joga dentro, é só poque, 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 empurra E joga dentro, é só poque, 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 empurra E joga dentro, é só poque, 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 empurra E joga dentro, é só poque, 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 empurra E larga dentro, é só poque, 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 empurra E larga dentro, é só poque, 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 empurra É só poque, poque, empurra, empurra e larga adentro Chegou o viola! É só poque, 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 empurra, empurra e joga dentro Viola 7-4 A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela Ai Alibaba, levanta a cobra pra quicar Uns 40 novinha, tudo doida pra sentar Ai Alibaba, levanta a cobra pra quicar Uns 40 novinha, tudo doida pra sentar Senta, 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 senta Vem pode relaxar Senta, senta, senta já pode relaxar Senta, senta, senta já pode relaxar Senta, 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 já pode relaxar Senta, 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 senta já pode relaxar Em porte 7-7 Viola 7-4 A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela Ai Alibaba, levanta a cobra pra quicar Uns 40 novinha, tudo doida pra sentar Ai Alibaba, levanta a cobra pra quicar Uns 40 novinha, tudo doida pra sentar Senta, 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 senta Vem pode relaxar Senta, senta, senta já pode relaxar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Já pode relaxar Senta, senta Senta, senta Senta, senta Cleise Cedeiras Alisson Divulgações Paredão Posto Paraíso Viola 7-4 Viola 7-4 Vem tá chamando atenção O nome é Viola, ele é o patrão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Vem fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão 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 Vem fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão Vem fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão Boto no chão, boto no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Boto no chão, boto no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Tiago Viola Elas gritam no baile, chegou um vilão Um copo de uísque da arqueireira na mão Não ouviu, fica louca, chamando atenção O nome é viola, ele é o padrão Ha, 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 ha Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Vai fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão Boto no chão, bota no chão Boto no chão, boto no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão E bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão No chão, no chão, no chão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão, vou fazendo quadradinha no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão, vou fazendo quadradinha no colinho do vilão Emili Santos Divulgações Joias preto, iluminando olhares Fabito índio, VIP Story VCA Viola 7-4 Ela me pede saber que eu dou cancadinha gostosa Na hora do amor, me pede de boca de quatro de frente Mostra quando mame depois me to pente 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 Depois me to pente 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 Depois me to pente Depois me to pente 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 Depois me to pente Pente que 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 p Ele me pede, sabe que eu dou sentadinha gostosa na hora do amor Me pede de coça, de quadro ou de frente Mostro quando mama e depois me do pente Pente, pente, pente Depois me do pente Pente, pente, pente Depois me do pente Que pente, que pente, que pente Depois me do pente, pente pente, te pego de 4 HA 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 HA!